Fala galera, aqui tá falando o Vinicius e hoje eu vou ver o vídeo do canal Mostrando todos os meus animais, parte 2 O idiomando de gold O bico dele tá meio sujinho Galera, ó Que periquito Meu periquito inglês Esse aqui é meu periquito inglês, galera Show de bola, gosto muito dele Galera Morreu, galera, um passarinho lá no ninho Morreu um passarinho no ninho, galera Vem tirar Eu e meu pai vamos tirar hoje Do ninho Olha a calopsita Calopsita Vem, 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 vem! Isso aqui é a galá dela, bem grandona. Galera, lá atrás tem o coelho. A água dele aqui tem que trocar hoje. Galera, ele suja muito a água dele, galera. Muito sujeira a água aqui, cara. E galera, o coelho ele suja bem mais porque ele dá um pouco mais de trabalho. Mas muito mais do que o pequeno índio. Eu acho muito legal. Ó, a perda de pelo dele tá praticamente muito... Tá pegando bastante pelo, galera, ó. Porque é a troca de pelo. É normal nessa época. Ele fazia a troca de pelo, galera, ó. Tá ganhando pasto. Ó, show de bola. Um pasto... Tem bastante pasto, né. Ele come bastante pasto, galera. A alimentação dele é basicamente de pasto. Basicamente. Muito show. Olha, é muito legal. Eu gosto bastante dos animais que tem aqui em casa. Olha, meu cachorro aqui. Vem. 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 Galera, ele não vem quando tu... Quando tu... Mas quando tu vem aqui pra baixo, ele vem daí. Mas quando tu chama ali em perto, ele não vem. Galera, por causa que ele tá bem velhinho. Ele tem 15 anos. Eu acho que é 15, mais ou menos. Ele faz em fevereiro aniversário. Ele provavelmente já fez aniversário. E eu sempre esqueço. Agora uma vez, aqui em cima na cabeça dele não era branco. Não era nada branco. Era totalmente dessa cor aqui, ó. Da orelha dele. E aqui atrás nas costas dele também não era branco. Tá velhinho. E o pelo branco dele aparece com mais frequência. Deixa eu mostrar aqui por cima. Pelo branco. E eu gosto bastante dele. É um cachorro que viveu bastante. Ele é bem mais velho que eu. Um ano e pouco mais velho que eu. E... Quando ele chegou aqui bem pequeno, ele... Ele já ficou aqui na casa em muitos lugares da casa. Já morou lá embaixo na horta. E ele já morou na garagem, né? Quando a garagem era aberta, ele morou na garagem. E ele já morou na frente de casa quando não tinha grado. Ele morou na coleira e agora tá solto. E o piso dele tá quebrando, galera, olha. Por causa dessa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui. Já foi cortada uma vez as raízes. Mas ela desceu aqui. A raiz ela veio aqui. E tem a raiz vindo pra cá e vindo pra lá. E a gente conseguiu tirar a raiz que vem pra cá. E quebrou por aqui, ó. Mas isso aqui não faz mal. Só que... O meu pai uma hora ele vai... Ele vai... Basicamente ele não vai arrumar. Porque... Aqui o cachorro pode morrer, né? Daí não adianta arrumar. E aqui o meu pai, quando ele morrer, ele vai quebrar tudo. Porque ele não vai mais ter cachorro daí. Só que daí... Também não adianta arrumar. Mas tá bom assim pra ele viver, né? Tá bem cuidado aqui. Ganha a sua alimentação todo dia. Uma alimentação boa. Ele emagreceu um pouco agora. Só que ele tava bem gordo. Porque ele tava muito gordo, galera. A gente deu menos comida pra ele. A gente deu mais comida pro galo. E ó, galera. Aqui nessa árvore aqui tem muita... Muita pomba. Muita pomba mesmo, galera. Muita pomba. E aqui, galera, ó. Aqui é um lugar bom pra quem quer caçar, né? E galera, ó. Aqui, ó. É muito, muito velho, galera. Ele tem mais ou menos sete anos de idade. E ele tá gordo, galera. Não sei se não vai dar um infarto nele. É tão gordo que ele tá. Ele tá meio atravessado, galera. As costas dele tá meio atravessadas. Tá vendo que ele tá meio que torto? Deixa eu espantar ele. Pssst! Ô galo! Tá vendo que as costas dele é meio torta? Ele tem... Agora... Galera, as costas dele endireita quando ele... Ele anda... As costas dele ficam meio torta quando... Ele levou a cabeça abaixada. As costas dele ficam reta. Daí fica bom. Mas quando ele fica meio de lado, as costas dele ficam meio torta. Eu acho... Não sei se é normal isso. Só que, galera, é muito bonito o galo. Bem... Bem velho já. Sete a oito anos. Ou mais. Acho que é mais ou menos isso. Oito anos que ele tem. Ali, ó. Eu me lembro que quando o Rica... Quando eu ganhei o galo, o Ricardo tinha... Eu ganhei meu galo, o meu irmãozinho, né? De oito anos. Aí, em média, quando meu irmão ele tinha... Quando meu irmão era recente nascido, né? Eu ganhei meu galo. E ele já era frango. Já tinha... Bastante dias de vida. Já era bem frangão. Já tinha alguns meses. Então, ele é... Basicamente da mesma idade que o meu irmão. Mais ou menos da mesma idade que o meu irmão. Esse galo. Ele tá com a crista menor, galera. Parece que encolheu. Porque eu tenho certeza que era maior que isso aqui, ó galera. Olha que pequena que tá. Meio que encolheu. Ela foi pro lado. Ela meio que... Ela... Ela entrou pra dentro. É meio que... Eu não sei como dizer, mas ela tá bem menor, galera. Olha que pequena. Até a barbela dele tá maior que a crista. A barbela que tem embaixo da boca. E era bem maior a crista. Mas... Isso não importa. Eu acho bem bonito a crista. Assim. E ele é bonito. E agora tem um pintinho pra cuidar. Tchau, galera. Agora eu vou gravar, né? O outro vídeo mostrando os outros animais, né? Que tem lá na... Na casa do meu avô. É aqui. As galinhas. As galinhas, galera. Aqui é a casa delas dormir, né? Só que... Daqui a pouco vão soltar elas. Não daqui a pouco, mas mais da tardezinha, né? Porque elas já estavam... Não faz tanto tempo, né? Que elas foram presas, né? Porque meu avô, ele... Ele... Ele prende elas pra tratar e... Pra tratar e dar coisa pra se comer, né? Porque senão elas foram fora da... No chão, né? Na terra. E elas não comem. Elas espalham a comida, né? Meu avô, ele... Prendeu elas. Tratou. E elas já comeram. Não deram... Deu pasto, milho pra elas comer. Elas comeram esse milho. E agora... Estão aqui. Estão aqui agora. Estão aqui agora. Comeram anos milho, né? Agora estão descansando aqui dentro. Depois vão soltar, né? São bem mansinhas as galinhas. Ó. Estão grandonas, galera. Estão grandes as duas. Graças a Deus cresceram muito. E agora vão ser galinhas pra abate, né? Estão criando pra abate. Eu não vou criar, né? O pintinho. Eu vou criar pra... Pra segurar, pra criar. Isso aí é pra abate. Criado pro corte, né? Criada a vida inteira pro corte. Agora as fezes dela estão... Resolvamente boas, né? Agora está um pouquinho mais mole que o normal. Só que não faz mal, né? É que ela está mais mole porque agora estou comendo bastante folha. Só que antes elas estavam comendo muito milho. Daí fica duro mais as fezes. Agora elas estão saudáveis. Olha lá, ó. Se assustou na hora que eu mexi meu braço. As fezes dela estão lá, ó. Tá muito boa, né? Bonita. Estão se alimentando. Essa é bem mais mansa que a outra. A outra fica mais pra trás. Agora então eu vou mostrar agora o final. Aqui é a criação dos porquinhos da Índia. Como vocês já sabem ou já como conhecem. Eu não vou mostrar muito porque eu mostro em todos os vídeos. Aqui, galera. Olha que coisa linda. Muito bonito. Os porquinhos da Índia. São os meus animais preferidos aqui da criação que eu tenho. Os porquinhos da Índia. Os porquinhos da Índia estão aqui. Estão grandão, gente. Meu Deus. Aqui os outros animais. Rolinha diamante, galera. Tem um casal. Coisa linda. Gosto muito. A água dela tem que trocar. Elas saem... Elas sujam... Todo dia tem uma sujeira pra... Pra limpar. Porque elas às vezes sujam dentro da água, né? Galera, ó. A alimentação delas é... A alimentação de milho com... Com a... Então, ó. Ó. Já dá pra ver que esse é o macho pela pele no olho. Que tá crescendo bastante. Ele tá quase ficando fértil, né? Para reprodução. E a fêmea tá bem novinha pra banhar ovo. E o macho, dá pra ver, galera. Que cresceu bastante a... Esse anel no olho dele. Ele ainda tá novo, mas... Ele vai reproduzir bastante ainda. Só que ele é pequeno. Uma... Paciência que uma hora ele vai ficar... O macho reprodutor, né? Pro linha diamante pra... Porque tem que ter paciência. E ele... E ele vai reproduzir. Então, esse é o vídeo, galera. Tchau. E galera, as rolinhas diamantes, elas não gostam tanto de ficar no puleiro. Nessas madeiras aqui. Elas gostam mais de ficar no chão. Caminhando. Por isso que é bom vocês botar essa... O papelão ou essa bandeja. Claro que elas consigam botar os pés no meio pra elas caminhar. Porque elas ficam no puleiro, mas... O lugar preferido delas é ficar no chão, caminhando, ciscando e comendo a sujeira. Que é muito bom.